Olha aí negrado, mais um pé aqui que eu achei, olha, olha o tanto, olha aí, olha, olha aí, olha aí, olha aí que meu bonito pezinho de longe, tem um aqui, Cezé, eita, o Criachá não pede melancia aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, é o seu Zé ali, os bichos já estão tudo madurão, né? Já estão querendo, mas a gente conhece, Lá não tem nada Tem nada